De volta com o Vício Motor aqui na TVcom, você sabe, há 12 anos a gente está aqui nesse espaço para levar para você informação, entretenimento e sobretudo novidades do mercado também. Aliás, a partir de hoje a gente tem o prazer de inaugurar mais uma parceria e nas próximas semanas você vai conhecer muito mais sobre Renault, a marca francesa que faz tanto sucesso no Brasil há muito tempo. Aliás, a Renault está com produtos novos, com lançamentos que você precisa conhecer. A gente está vendo aí na mídia alguns modelos, como por exemplo o Sandero RS. RS significa Renault Sport, não há sigla qualquer não, significa que esse carro foi projetado, aliás é um projeto de mais de um ano e muita coisa mudou, muita coisa foi feita especificamente para que esse seja um carro esportivo de verdade, não é só o visual de esportividade. O carro oferece de fato desempenho e esportividade, sobre tudo isso a gente vai conversar hoje e também nas próximas semanas. E aqui do meu outro lado, uma picape que está inaugurando um novo segmento no mercado. É a primeira picape da Renault no mundo, a Oroch, é a Duster Oroch. E esse carro aqui não é uma picape pequena, como a gente vê outras tantas aí no mercado, aquelas picapes menores, e também não é uma picape grande. Ou seja, está inaugurando um novo segmento, a gente pode dizer que é uma picape média. Oferece robustez, conforto e sobretudo é uma inovação no mercado. Tudo isso é assunto para as próximas semanas, mas hoje para a gente começar aqui o bate-papo, apresentar a concessionária Auto Mega Renault para você, eu vou conversar com o gerente comercial da Auto Mega aqui de Barreiros, o Pedro Carvalho. Carvalho, é um prazer receber vocês aqui no Vício Motor, tem muita coisa para ser dita, né? Muita coisa. E eu sei que a menina dos olhos hoje talvez seja o RS, porque quem gosta de carro, gosta de esportividade, sabe que esse carro está rendendo para... são 150 cavalos, 2.0. É um carro que foi projetado para correr mesmo, para desempenho mesmo. Na realidade ele foi feito em cima da plataforma do Sandero, em cima do Sandero, mas ele é um carro que poderia ser projetado sobre qualquer plataforma. Então, por exemplo, na Europa a Renault escolheu o Megane RS, que é o Megane Red. E no Brasil, como o Sandero é um carro que já tem um mercado enorme, o pessoal já gosta muito do modelo, então a Renault resolveu fazer o Renault Sport em cima do Sandero. Então ele vem com alguns detalhes a mais, ele vem com roda 17, ele é um carro que foi projetado exclusivamente para alto desempenho mesmo, né? Então faz de 0 a 108 segundos, é o motor 2.0... Motor 2.0 de 150 cavalos. Eu faço questão de reforçar, porque pelo peso do carro, isso rende muito. Isso, o peso do carro é aquilo que eu te falei, de 0 a 108 segundos é muito forte, né? Ele é um carro que tem um alto desempenho mesmo, né? Além da rigidez, quando ele atinge a velocidade, ele tem uma rigidez que comporta isso, né? Então ele é um carro para desempenho mesmo, ele é um carro para emoção mesmo, né? Para quem gosta de emoção mesmo. Suspensão também foi modificada? Suspensão foi modificada, ela ficou mais rígida. A direção, ela é uma direção eletro-hidráulica, né? Então ela não é uma, nem uma direção elétrica, é uma direção eletro-hidráulica por quê? Para que em alta velocidade ela tenha mais rigidez e mais controle, né? Para quem está dirigindo tenha mais controle no volante. E embaixo tem mais conforto? Mais conforto, exatamente. Para estacionar, né? Então tem tudo isso. Bom, a gente ainda vai detalhar o carro, são vários aspectos visuais, mas sobretudo é o projeto em si. Suspensão, o motor exclusivo da Renault Sport para esse modelo. Dentro também o carro tem todo um visual apropriado para a esportividade, né? Todo um projeto, bancos esportivos, o volante em couro com a costura diferenciada, kit multimídia, as pedaleiras esportivas. Todos os detalhes foram pensados, soleira de porta. Enfim, é um carro muito caprichado para quem gosta de esportividade com desempenho. Não só aquela aparente esportividade, mas a esportividade de verdade, né, Carvalho? É, exatamente. Essa é a ideia da Renault, né? Primeiro porque a Renault é tecnologia de Fórmula 1, né? Ela já vem de muitos anos aí campeã de Fórmula 1. Então, quando se fala em motorização Renault, quando se fala em motor Renault, e quando a Renault lança alguma coisa nesse sentido, ela não brinca em serviço mesmo, né? É um carro que veio para ficar mesmo, né? E é um carro que transporta emoção para quem vai comprar e para quem vai dirigir. O legal é que ele tem preço competitivo. Ou seja, se você pegar só pelo preço do carro, comparar o 0 a 100, né? Você vai para o mercado e compara o 0 a 100 desse carro com o preço, é difícil um concorrente que faça os mesmos números, né? Com certeza. Ela pensou muito também nessa questão de valores, né? Valor comercial, que é o que determina a posição do carro no mercado, né? E valor percebido, que é aquilo quanto eu pago e o que eu estou levando, né? Então, relacionado a isso, com os esportivos que tem no mercado, os realmente esportivos, ela está com um preço muito competitivo, vale muito a pena. Então, outra coisa importante no sentido de mercado, é que o fato da Renault ter escolhido o Sandero para fazer esse Renault Sport diferenciado, é que o Sandero já está consolidado no mercado, então tem outra vantagem, você não tem aquela perda de valor, né? Muito acentuada. É um carro que sustenta o valor como um semi-novo depois, então, essa é a outra vantagem de mercado do carro. É, exatamente. É aquilo que eu te falei, a Renault poderia ter escolhido qualquer outro modelo, poderia escolher um Fluence, né? Poderia ter escolhido um Logan, mas ela escolheu justamente o Sandero pela ascensão do mercado do carro, né? Porque é um carro que já consolidou mesmo, né? Ele é um carro, hoje, que é um dos mais queridos do Brasil pelo consumidor brasileiro, né? Que beleza. Bom, como a gente anunciou no começo desse bate-papo, a Oroque a gente também vai detalhar a partir da próxima semana, a gente vai falar mais e vai testar esses dois modelos, né, como o RS. Você pode fazer o test-drive de qualquer modelo Renault, é só chegar em uma das concessionárias, são três endereços, uma aqui em Barreiros, outra no Rio Tavares, no comecinho do Rio Tavares, e também a Auto Mega do bairro Santa Mônica. No Santa Mônica você procura o Jorge, que é o gerente, lá na concessionária do Rio Tavares é o Gilmar, não é isso? Gilmar. E aqui, o Carvalho, aliás, Carvalho, a gente tem que deixar bem claro o seguinte, se você chegar aqui, ou em qualquer uma das lojas da Auto Mega e disser que viu o vício-motor, você vai ter vantagem, hein? Talvez não seja o caso de revelar qual é a vantagem ainda, mas o importante é o seguinte, chega aqui e diz que viu no vício-motor, vai ter um bônus especial. Vai ter um bônus especial, uma cortesia especial, e vai ter um tratamento muito diferenciado também, né? Que beleza. Ou seja, bônus, um brinde, uma cortesia especial, e é só o começo dessa parceria da Auto Mega e Renault com o vício-motor, portanto, a partir de hoje aqui você vai conhecer muito mais sobre o Renault e sobre o que oferece a Auto Mega, desde a pré-venda até a pós-venda, a gente tem muito o que dizer aqui pra frente. Tchau, tchau.